Temos a honra de anunciar a primeira semana de Gestão do Conhecimento e Inovação, promovida pela GRH Unimetro. A sociedade do conhecimento requer enorme capacidade de aprender e igual capacidade de inovar, oferecendo novas soluções para novos desafios. Nas organizações, a educação corporativa pode desempenhar papel essencial nesse processo. Essa é a razão de estarmos aqui. Gostaria de aproveitar para todos que estão assistindo pela internet, se já quiserem abordar o assunto, podem mandar e-mails para fundap.vc.gov.br Vamos dar início, então, ao nosso evento. Gostaria de chamar o nosso diretor de assuntos corporativos, Alfredo Falc Neto. Muito boa tarde. Muito contente de ver, mais uma vez, esse auditório aqui absolutamente lotado. O tema que nós trataremos durante a semana, os assuntos, na verdade, dentro desse tema, são de suma importância para a nossa companhia. Depois de 40 anos vividos, um pouco mais, muito conhecimento foi absorvido, foi desenvolvido, foi criado, e seguramente muita inovação está por vir. Além de tudo aquilo que já fizemos, muito há por fazer, e é isso que nós pretendemos tratar durante essa semana. Compartilhar, dividir, trocar experiências e manter o metrô sempre na vanguarda, aonde ele merece e está. Eu vou me permitir aqui ler um texto que foi preparado pela Silvia, que eu vou chamar a seguir, para vir falar alguma coisinha aqui para a gente, que traduz muito bem o espírito desta semana. Então, vamos lá. Vivemos hoje um momento da história que tem a mudança constante como rotina. Nesse cenário, prevalece a incerteza. Os modelos com os quais nos acostumamos a trabalhar, por mais de 200 anos, foram comandados pela indústria e determinados pela chegada das máquinas. A atual crise reforça a percepção que fazer as coisas tal como sempre foram feitas, não tem efetividade. Hoje, somos diariamente desafiados a conviver e a buscar soluções para questões inéditas, bem dentro do contexto da nossa companhia hoje. Muitas delas de alta complexidade nos planos, tanto do âmbito pessoal como profissional. Esse novo cenário tem o conhecimento como fator crítico em torno do qual devem se concentrar as reinvenções dos processos e das organizações. ou seja, não dá para fazer mais o mesmo do mesmo jeito. O setor público tem como um dos seus maiores desafios comandar uma complexa e mutante cadeia de atividades. Quanto mudou, hein, gente? Faça um remember aí do metrô de 40 anos atrás, para isso que nós estamos falando nesse momento. Cuja efetividade se impõe a necessidade de revisão na sua forma de trabalhar. A produção e o compartilhamento do conhecimento é condição necessária para enfrentar os desafios dos serviços dos transportes na região metropolitana. Fato que depende da qualificação e da sensibilização de todos nós. Da troca contínua de experiências e do estímulo à criatividade e à inovação. Ainda não temos uma visão precisa sobre as soluções a serem adotadas. A gestão do conhecimento surge nesse contexto não com uma disciplina mágica, com respostas exatas para esses novos desafios, mas sim como ações para a geração e disseminação do conhecimento, qualificando os profissionais para a criação de ambientes favoráveis à inovação continuada. Foi exatamente a consciência sobre o aumento de mudanças e de buscas de soluções para problemas complexos que levou a GRH e a Unimetro a organizar a primeira semana do conhecimento e inovação. Esperamos que todos nós aproveitemos bastante essas atividades e as apresentações dos trabalhos dos profissionais metroviários que vêm aprimorando o conhecimento, construindo ao longo das últimas quatro décadas. Acima de tudo, temos que viver uma semana de muita interação. Cabeça aberta, da capacidade de absorver o novo, sem perder a nossa história, mas, acima de tudo, caminhar para um novo momento, com novas tecnologias, novos procedimentos e novas formas de encarar a relação que temos entre nós. E a gente tem uma semana muito proveitosa, tenho certeza que será, e com muito sucesso. Obrigado. Silvia. Silvia. Então, nós daremos prosseguimento agora. A abertura oficial será com a palestra do professor Sabag. O Marcelo, em breve, vai apresentar o currículo, mas, na sequência, nós teremos sorteios de livros dele aqui e nós seguiremos para o café. Aí, a partir de amanhã, até sexta-feira, a semana acontecerá lá na Unimetro e o meu desafio é lotar aquele prédio do jeito que está aqui. E aí eu vou contar com a ajuda de vocês para divulgar na área de vocês como será a semana. E quem passar por lá vai ter o privilégio de ver, de forma inédita, a exposição dos 41 anos de operação do metrô, que foi cedida pelo pessoal do marketing. Está muito bonito. No primeiro andar do prédio. Então, logo de manhã, no dia 14 de outubro, na quarta-feira, no período da manhã, nós teremos a apresentação de 12 trabalhos do pessoal que concluiu os cursos de pós-graduação. Eu gostaria de contar, compartilhar para vocês, dizendo que essas inscrições desse trabalho foi totalmente espontânea. Ficamos com fila de espera, já para a segunda semana, que vai ser em 2016. E isso é muito bom. Isso mostra que o metroviário, ele faz com carinho o que faz. Ele, quando se matricula em um curso de pós-graduação, ele aproveita ao máximo e ele procura a aplicabilidade do trabalho que ele faz em um simples TCC. Ele vai atrás do patrocínio nas áreas para implantar uma ideia. E a gente acredita muito nisso. Eu pude assistir algumas apresentações dos trabalhos, tanto do nosso MBA e do Vistu, quanto de redes e outros de mercado também. Então, assim, eu gostaria muito que quem puder prestigiar os colegas que fizeram esses trabalhos, assistir, que tem muita coisa boa. E é isso que vai fazer a nossa companhia ir daqui para frente. É esse pessoal que está entrando e trazendo um novo conhecimento. Serão duas salas simultâneas nesse dia, no período da manhã. E aí a gente continua com as nossas apresentações no período da tarde. Nós teremos, no período da tarde, a apresentação do presidente da Associação Brasileira de Gestão do Conhecimento, André Saito. Nós estamos em uma parceria muito boa com a SBGC. Essa questão e esse desafio de fazer a gestão do conhecimento não é só nossa, são de várias empresas. e a gente se reúne periodicamente para poder compartilhar o conhecimento, trocar ideias, porque o desafio está cada vez maior para todos. Então, ele vai trazer uma palestra cujo tema será o trabalho do conhecimento e os desafios da gestão. Então, para isso, nós convidamos seis gestores da companhia. Eles vão ser provocados, no bom sentido, pelo palestrante, a trazer questões, dúvidas, indagações, quem sabe de respostas, sobre esse desafio. Então, nós teremos lá a Valéria Cabral, o Neri, o Antônio Márcio, o Conrado, o Edivaldo e o Roberto Torres para discutir esse tema com a gente. E vocês todos estão convidados a participar e ver como vai ser essa roda de diálogo. No dia seguinte, no dia 15 de outubro, é o dia do professor. Nós escolhemos esse dia, então, para dedicar aos nossos educadores internos. Vai ser uma manhã toda dedicada a eles, mas é lógico que quem não é educador também pode estar presente, prestigiando. Neste dia, a Cristina, que é a coordenadora da Unimetro, da gestão do conhecimento metroviário, ela vai apresentar para vocês como está o status do programa de desenvolvimento dos educadores. O que a gente tem feito. Nós vamos apresentar o portal do educador. Vamos fazer o lançamento da Unimetro Virtual, que vai ser muito utilizada pelos nossos educadores. Mostrar o estado da arte do guia de elaboradores que está sendo confeccionado. Nós teremos também a presença da Dora, da biblioteca, que ela vai apresentar para vocês a biblioteca digital. Faremos sorteio de livros para os educadores que estiverem lá presentes. Enfim, é um momento importante. A gente está caminhando bastante nesse sentido. A gente sabe que muita coisa ainda precisa ser feita. E estamos contando com a parceria de muita gente aqui na companhia. Na sequência, também, nós teremos uma palestra que será feita pelo professor Sapucaia. Ele vai falar para a gente sobre as tecnologias de informação e comunicação, tanto no ensino presencial quanto à distância. Uma necessidade cada vez maior dentro da companhia. A gente sabe que hoje o tempo para a sala de aula está muito concorrido. A gente tem que ir atrás do que o mercado tem a nos oferecer. e, cada vez mais, vai ser nos demandado a poder ser donos do nosso desenvolvimento, procurar alternativas via internet. E a Unimetro está lá para apoiar nisso. E, por fim, no dia 16... Ah, falta 15 à tarde. Está certo. À tarde, então, nós teremos a presença da Assessoria de Inovação em Governo, que é o Pepe e o Agune estarão lá conosco. São sempre grandes parceiros que nos motivam, nos chamam para a inovação. E esse vai ser o foco da palestra dele. Dos dois, Educação e Inovação no Século XXI. Então, é importante a presença de vocês. Na sequência, o Roque estará lá, trazendo o retrato de os benchmarkings do metrô, com o foco em gestão do conhecimento. E um dos trabalhos do TCC, do Vistur, será apresentado em auditório. Aliás, ele já foi apresentado algumas semanas atrás, dentro do Profes. Foi muito bem comentado, positivamente. A gente valorizou todos os trabalhos muito bons, mas isso é uma boa prática de gestão. Ele vai trazer... Ele vai, na sequência do benchmarkings de metrô, trazer boas práticas no sentido de inovação. Então, eu convido vocês a participarem e a prestigiar o trabalho do Giovanni com a gente. E aí, sim, no dia 16 pela manhã, nós teremos as salas dos trabalhos lotados. Desta vez, serão três salas simultâneas com 18 trabalhos. Eu não vou detalhar aqui, mas, se vocês entrarem no Metroclic, vocês vão conhecer do que se refere cada trabalho desses. E, lógico, eles também estão disponibilizados digital na biblioteca e também na Estação Conhecimento. Então, convido vocês a participarem de forma... E convidar os colegas a participar, a prestigiar esses trabalhos e também participar do nosso encerramento, que será no período da tarde. Próxima tela. Tem aí o período da tarde. nós vamos ter... Nós vamos ter, então, o Luiz Carlos Alcântara e o Cortes estarão lá falando da parceria recém-feita entre a EAMESP e a Unimetro. Foi celebrado oficialmente na semana da EAMESP. Quem não esteve lá vai poder conhecer um pouquinho do que se trata esta parceria. Na sequência, nós teremos a apresentação ainda no assunto inovação com o Marcos Balgatner. Ele é presidente da Associação de Educação Corporativa, parceiro nosso da revista também de T&D Corporativa. E o fechamento com o professor Ari Plonski provocando a gente. Ele é um profundo conhecedor neste assunto gestão do conhecimento e inovação. E aí nós queremos celebrar trazendo uma banda. Não vai ser a banda dos Seguranças do Metrô. Vai ser uma outra banda. A gente acredita no conhecimento, nas formas diferentes de divulgar. De novo, vem aí uma banda em parceria com a JOP e GMT. Eles estarão lá. E vai ser uma novidade. Eu acho que o conhecimento passa por várias formas. Então, nós teremos a exposição durante a semana. e vamos terminar com música, que também é arte. Então, é isso. Esse era o meu recado. E eu convido todos a participarem, então. Obrigada. Obrigado, Silvia. Obrigado, doutor Alfredo. Bom, agora nós vamos ter a palestra do Paulo Sabaghi. Vou falar um pouquinho aqui do Paulo Sabaghi. Ele é doutor pela Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, engenheiro e mestre pela Escola Politécnica da USP, qualificado pela DRBF, Dispute Resolution Board Foundation, qualificado como especialista em grupos pela SBDG, Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupos, e também professor da Fundação Getúlio Vargas, da Fundação Dom Cabral e da FIA. Vou repetir o que eu falei no começo. Para os que estão nos assistindo pela internet, podem mandar perguntas pelo e-mail fundap.vc arroba fundap.sp.gov.br. O tema da palestra do Paulo Sabaghi é Gestão de Conhecimento, o caso de Leonardo da Vinci. Por favor. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês. E um prazer iniciar essa Semana do Conhecimento, que promete. Quem sabe o Leonardo da Vinci possa ajudar a estimular a gente nesse espírito de gerir melhor seus próprios conhecimentos e gerir inovação. É um pouco isso que eu quero compartilhar com vocês na tarde de hoje. Vou fazer uma exposição que procurarei ser não muito longa, para sobrar tempo para a gente interagir ao final. Eu creio que nesta interação podem aparecer conversas muito mais interessantes do que a narrativa que eu irei fazer. a grande questão para um engenheiro como eu e que gosta de artes e que, portanto, se fascinou com a história do Leonardo da Vinci é pensar como é que um bastardo iletrado, canhoto, homossexual, vivendo na Idade Média, antes do Brasil ser descoberto, como é que este cara se tornou aquele que é considerado o maior gênio da história da humanidade. Se tornou célebre, ainda em vida, mostrou ser um polímata dominando conhecimentos dispares, terminou a vida ambidestro, artista, cientista, e, por isso, é considerado o mais incrível gênio que já viveu no nosso planeta. Então, a grande questão que se coloca na minha cabeça é será que caiu um raio sobre ele, ele já nasceu assim tão privilegiado e foi só uma questão da vida dar oportunidade a ele, ou será que ele foi capaz de gerir seus conhecimentos de uma maneira pouco usual e bastante eficaz e efetiva? É com esse contexto que eu gostaria que vocês refletissem durante a minha exposição. E, ao final, espero que a gente possa, juntos, ser capaz de definir se ele era mesmo um gênio, já nasceu assim, ou se ele se desenvolveu. Bom, por que a gente sabe tanto sobre o Leonardo? O Leonardo, ao longo da vida dele, desde os 20 anos de idade, foi registrando as suas ideias em cadernos. Estima-se que ele tenha produzido 13 mil páginas de cadernos e códices e, como ele ficou muito famoso ainda em vida, e não tinha descendentes, quando ele morreu, estas ideias foram espalhadas por toda a Europa e só começou a haver uma tentativa de reuni-las já no final do século XIX. Por isso, hoje, só encontramos 7 mil páginas das coisas que o Leonardo anotou. E hoje, os principais donos destas páginas são o Bill Gates, é o que tem a maior quantidade delas, trancafiado em seu cofre, pessoal, o Vaticano e a Família Real Britânica. São esses os principais donos. E, se ele escreveu tanto, imagina-se que ele pensava em publicar tudo o que ele escreveu. E, por isso, estranhou a muita gente que a maior parte das páginas não era escrita da esquerda para a direita, como é a escrita ocidental. Era escrita da direita para a esquerda. Então, a dúvida que permaneceu ao longo de muitos séculos é, se é que ele queria ser lido, por que será que ele escreveu desse jeito tão estrambótico? Talvez aí tenha uma pista de alguma técnica que ele usou para lidar com seus conhecimentos. Vejam esta primeira frase ali colocada. É uma frase que ele escreve quando estava mais ou menos aos 48 anos de idade, fazendo os experimentos e desenhando máquinas de voar baseado na lenda do Ícaro. Então, vejam o que ele fala ou escreve. Será que ninguém jamais ouvirá minha voz e que sempre estarei só, como neste momento, nas trevas debaixo da terra, como se eu tivesse sido sepultado vivo junto com o meu sonho de asas? E, em outro momento, ele escreve em um dos seus cadernos. Leia-me, ó leitor, se as minhas palavras encontra deleite, pois raramente no mundo alguém como eu nascerá novamente. Então, por estas duas frases, dá para ver que ele esperava ser lido. Quando ele fala nas trevas debaixo da terra, era porque no palácio onde ele vivia destinaram as catacumbas para ele construir o seu próprio gabinete de trabalho, lugar onde ele poderia ficar mais isolado. Mas, durante alguma noite ou madrugada, ele se sentiu solitário e se perguntava se alguém leria o que ele escreveu. Então, vamos dar uma rápida pincelada nesta ideia, começando pela ideia de que é o Leonardo Bastardo. Vinte é o nome de uma cidade que fica a meio caminho entre Florença e Pisa, mais ou menos a uns 40 quilômetros de Florença. Esta cidade foi fundada por uma família rica, Os Vinte, e, por esta razão, o Leonardo ganha este sobrenome. Ele, na verdade, foi fruto de um romance rápido que teve entre o ser Piero, com 25 anos de idade, e uma serva, a Caterina. Desta relação, Leonardo nasceu e, ao contrário do que era comum naquela época, o seu pai o acolheu. Esse jovem ser Piero, que morava em Florença e passava só temporadas em 20, acolheu o Leonardo. Estão vendo que ele nasceu em 1452, portanto, 50 anos antes do Brasil ser descoberto. O Piero casou-se três vezes ao longo da sua vida e teve sete filhos. A Caterina casou-se com um empregado da família e teve também alguns filhos. Por isso, a gente diz que Leonardo teve dois pais, três mães e 18 meio-irmãos, mas era um bastardo. E, por ser um bastardo, não teria acesso e nem direito de frequentar várias coisas. Por exemplo, o Leonardo vivia numa casa grande, onde viviam vários parentes da família 20, entre eles alguns que produziam cerâmica. Não se sabe se cerâmica artística ou cerâmica para uso como utilidade doméstica, mas provavelmente foi lá que ele teve contato com um pouco de arte. E, pelo fato de ser um bastardo, ele frequentou a escola rural que só ensinava o italiano e não o latim e ensinava o ábaco, ou seja, as operações mais simples da matemática. Então, o único grau de escolaridade que Leonardo teve foi esse, e isso vai fazer com que depois, aos 50 anos de idade, a gente ainda veja Leonardo escrevendo nas margens dos seus cadernos os tempos verbais em latim. Ele ainda estava aprendendo a fazer declinação de verbo em latim aos 50 anos de idade. O fato dele viver ao mesmo tempo num meio camponês e com aristocratas, que foi o que lhe foi facultado pela posição social do ser Piero, fez com que ele tivesse essa vida tão enriquecedora. Mas, obviamente, ele, ao viver em contato com a natureza, foi desenvolver exatamente as habilidades cognitivas que não dependem de escola, que é desenhar e observar. Isto vai ser importante no processo científico desenvolvido depois pelo Leonardo nos seus estudos. Por que Leonardo escreveu um espelho? vocês estão vendo aqui a esquerda e está a maneira como foi descrito em um dos diários e a direita a gente colocando em espelho ou invertendo a imagem, aí sim dá para ler o que ele estava escrevendo. Por que ele escreveu da direita para a esquerda? Ele tem uma frase escrita ainda aos 30 anos de idade. Ele diz assim, quando escrevemos, devemos usar um espelho colocado ao lado do papel, porque olhando ao revés, parecerá feito por outra pessoa, então a gente poderá julgar as suas falhas. Então ele conseguia, ao mesmo tempo que a sua mão esquerda escrevia, comandado pelo cérebro racional, pela mente cognitiva, ele olhando ao revés, conseguiria enxergar seus defeitos. Então este truque explica por que razão não só ele escreveu, como desenhou e pintou, sempre tendo um espelho e pintando ao revés. Por aqui a gente já percebe que ele era um sujeito muito especial. No final da sua vida ele escrevia amplamente com as duas mãos e pintava também com as duas mãos. Será que isto foi resultado de um aprendizado disciplinado? Há um momento, em um dos cadernos que ele escreveu, ainda jovem, que ele diz assim, se uma pessoa só usa metade do seu corpo, ela é a metade de uma pessoa. Isto pode ser um indicativo de que ele tenha se esforçado por se tornar ambidestro. E, obviamente, neste campo da pintura, ser ambidestro não é tão difícil e é uma qualidade que pode ajudar bastante ao pintor, porque, escolhendo em qual mão ele vai colocar o pincel, ele consegue ter um estilo mais rico. Como jovem pintor, como é que o pai descobre o gênio do Leonardo, a sua habilidade para pintura? Um camponês que vivia naquela propriedade lançou um desafio a Leonardo, quando Leonardo tinha mais ou menos 10 anos de idade, pediu que ele pintasse um dragão. Dragão era um tema muito frequente naquela época da Idade Média, provavelmente um tema trazido da China para a Itália, desde antes pelo Marco Polo. Mas Leonardo nunca tinha feito um dragão, nunca tinha visto um dragão. Então, como é que ele fez para resolver esse desafio? Ele, então, passou mais de um mês coletando tudo quanto é tipo de inseto que ele conseguia coletar. parecia que ele tinha deixado de lado o desafio de pintar o dragão. Quando ele se sentiu suficientemente preparado, ele faz, então, o desenho de um dragão numa placa de madeira de 25 por 25 centímetros, e, quando estava pronto, ele prepara um cenário para mostrar ao pai o que ele tinha feito. Ele escolheu um quarto escuro da casa que vivia, abriu uma frestinha da cortina, de modo a entrar só uma nesga de luz, e, no lugar onde a luz entrava, ele colocou o cavalete com aquela pintura que ele tinha feito, de tal maneira que o quarto estava todo escuro e a única parte iluminada eram as cores da tela que ele pintou, da placa de madeira que ele pintou. E ele, então, convida o pai a entrar com ele naquele quarto para observar o desenho do dragão. Quando o pai entrou, o pai levou um susto tão grande que quase desmaiou e perguntou ao filho como é que você conseguiu fazer uma obra tão horripilante? E o filho, então, responde a ele, eu não sei como é dragão, mas eu sei que dragão inspira temor. Então, eu fui procurar tudo o que me causava temor nas coisas da natureza. Então, ele pegou um pé, uma perna de uma barata, os pés de uma galinha, o bico de um pássaro, e foi juntando tudo isso até construir este dragão. O serpieiro, em vez de entregar a tela ao camponês que o desafiou, preferiu dar uns trocados para aquele camponês e revendeu a tela para o Duque de Milão, e muitos séculos depois, esta tela, produzida com Leonardo ainda na infância, se perdeu em algum lugar do mundo, porque, como não foi assinada, pode ser que tenha gente que tenha uma pintura de um dragão e não saiba que é de Leonardo. Então, esta técnica de recortar partes para formar um todo é parte da técnica que Leonardo usou. Por exemplo, para pintar a Mona Lisa, que é considerada a obra-prima mestre de pintura em tela, e foi feita exatamente recortando partes que sugerem ambiguidade, e também usada na pesquisa científica pelo Leonardo. Esta maneira dele analisar, quer dizer, dividir em partes e depois construir uma nova síntese unindo partes dispares que não têm uma relação aparente entre si, foi usada nas suas invenções. Vamos para o segundo tópico, Leonardo homossexual. Aos 14 anos, Leonardo foi levado à Florença ao ateliê de Verrocchio. Só entrava em um ateliê de pintura alguém que viesse de boa família. O pai de Leonardo deve ter convencido Verrocchio, que era o artista mais famoso da Itália na época, a aceitar o jovem Leonardo como um aprendiz. Vocês estão vendo numa tela feita por um colega de Leonardo na época, como era o ateliê do Verrocchio. O Verrocchio pegou então esse jovem com 14 anos de idade e se tornou, na verdade, o seu mentor. Ensinou a ele pintura, escultura, poesia e música, porque ele, Verrocchio, também era poli-instrumentista e tinha a arte tão assim bem desenvolvida. Bem, o que acontece depois? Primeiro, quem eram os companheiros de Leonardo como aprendizes do ateliê do Verrocchio. O Perudino, Botticelli e Ghirlandaio, que depois foram tão importantes no renascimento das artes em Florença. Aos 20 anos, portanto, apenas seis anos depois, o Leonardo torna-se mestre em pintura. E, em vez de formar seu ateliê, agora que ele tinha o título, a qualificação, ele preferiu continuar trabalhando no ateliê do Verrocchio. Só que aconteceu um fenômeno curioso. Leonardo fazia coisas tão incríveis que Verrocchio tomou uma adição na vida. Nunca mais pegou num pincel. Porque se o seu aprendiz era capaz de fazer coisas tão extraordinárias, ele, Verrocchio, decidiu não mais pintar. Mas, durante esse período, ele levava uma vida, como todo adolescente, uma vida meio irresponsável. E, num certo momento, um autor, o Sartre, o Sante, trata de Leonardo e do Perugino como dois adolescentes em febre pela mesma paixão. Um eufemismo para falar desta homossexualidade. Num dado momento, ocorre uma acusação anônima que leva Leonardo e mais quatro amigos ao tribunal acusados de sodomia, que, na época, era um crime punido severamente. nenhum deles foi condenado, mas Leonardo, ao sair deste inquérito policial, escreve no seu diário, quanto mais sensibilidade, mais sofrimento. Mostra, então, que, desde aquela época, já existiam estigmas relacionados ao homossexual, e isso atingiu também Leonardo. Muito mais tarde, aos 52 anos, Leonardo escreve essa frase. Quem não restringe seus apetites de luxúria se coloca no mesmo nível de uma besta, de um animal. Possivelmente, essa frase denota que ele deve ter tentado, de alguma maneira, controlar suas emoções. Hoje, a gente vai ver, e quem for sorteado com o meu livro Resiliência, vai ver lá que temperança é o assunto mais sério no que tange a gerar resiliência em indivíduos, e a busca da temperança é uma busca muito sofisticada, porque não basta reprimir as emoções, a gente precisa aprender a conviver com elas, possivelmente, Leonardo aprendeu na maturidade como conviver com estas pulsões. Essa é uma das obras que não tem autor, mas que se diz que a parte principal da tela foi feita por Leonardo, porque por aqui já dá para perceber os traços do Leonardo, seja nas mãos, nos pés, e mesmo no semblante do anjo que é pintado aqui. Também dá para perceber que os outros personagens não têm a mesma qualidade artística do anjo. Isso mostra a diferença entre Leonardo e seus colegas. Bem, o Leonardo foi um dos pioneiros no uso da tinta a óleo, e isto também é importante, porque ele herdou todo o conhecimento dos pré-renascentistas, e por isso ele é considerado um marco no renascimento das artes. Quase tudo aquilo que nós chamamos de arte em tela hoje em dia nasceu destas coisas e do que o Leonardo escreveu sobre a pintura em tela. Agora sim, uma das poucas obras de Leonardo, ainda com vinte e poucos anos de idade, já dá para ver o seu gênio. Continuando a nossa historinha sobre o Leonardo, o Leonardo, então, em 1472 torna-se mestre, e em 1482 ele escreve uma carta para o arquiduque de Milão, o conde Ludovico Sforza, que era um tirano conquistador. Milão, na época, era o reino mais rico de toda a Europa, e Leonardo sentiu que lá, em Milão, ele poderia ter uma boa acolhida. Então, ele escreve uma carta com 32 páginas e vários desenhos de coisas que, graças a Deus, nunca foram produzidas, mas que mostram a sua engenhosidade militar. Ele termina a carta dizendo que ele não é só um engenheiro militar, que ele é também artista, ele gosta de teatro e de música, dando uma indicação, de tudo que ele poderia contribuir para o conde. Não se sabe se a carta foi enviada, porque o que a gente tem é o rascunho da carta. E não se sabe se o Ludovico Sforza a recebeu, o que fez com que ele não contratasse imediatamente o Da Vinci, que já era famoso, então, naquela região. Só quatro anos depois, o Ludovico o leva a ele e aí o contrata, mas não como engenheiro militar, e sim como organizador das festas de Milão. Em 1486, e, portanto, com 30 e poucos anos de idade, ele começa a organizar as páginas soltas, formando cadernos e códices de vários tamanhos. Cada caderno tinha um nome e tinha uma série de conteúdo selecionado para aquele caderno. mas, como em cada página ele misturava um monte de coisa, até hoje a gente não consegue encontrar um raciocínio começo, meio e fim daquilo que ele escreveu sobre um determinado assunto. Em 1488, portanto, com 46 anos de idade, ele começa a dissecar cadáveres, primeiro de animais, depois cadáveres humanos. Obviamente, naquela época era considerado profanação, dissecar cadáver humano, também não existia formol, portanto, essa era uma coisa extremamente arriscada e que tinha que ser feita com os corpos ainda frescos. Leonardo teve a ajuda de um médico daquela ocasião que o ensinou a ele um monte de coisa. E de tudo que ele dissecava, ele ia fazendo desenhos, por isso ele é hoje considerado um pioneiro na anatomia comparativa. Em 1495, 16 anos depois de começar, ele termina a última ceia em 1495, foram quase oito anos de trabalho. Em 1500, o César Iborgia chama ele de volta para a Florença e o assume como engenheiro militar. Ele vai se meter numa atrapalhada junto com seu melhor amigo Maquiavel, que era o braço direito do Borgia, e o objetivo era desviar o Rio Arno. Na época, Florença estava em guerra com Pisa, essa guerra já perdurava por 30 anos, e a ideia genial que Leonardo teve é que se conseguisse desviar o rio, deixaria os pisanos sem água e ainda deixaria Florença com uma ligação fluvial pelo mar do lado ocidental da Itália. e, por isso, então, ele comanda todas as obras, inventa equipamentos de dragagem e de escavação em terra, e, quando sobrou uma última leira de terra que ia, então, fazer com que o rio passasse a adotar um novo curso, houve uma briga entre Leonardo e o empreiteiro contratado para as obras. O Leonardo dizia que tinha que ser feito um furo de uma determinada dimensão naquela leira de terra para que a força das águas alargasse o buraco e fizesse o rio ser desviado. O empreiteiro propôs uma outra solução tecnológica, o César e Borja ficou do lado do empreiteiro e o resultado foi um desastre que matou 100 pessoas, inundou aquela região e, o mais importante, fez os pisanos perceberem que aquela obra grandiosa que ninguém estava entendendo para que servia era uma obra que ia tirar a água potável dos pisanos. Com isso, os pisanos decidiram invadir Florença com todo o seu poderio militar. O Leonardo teve que se exilar a partir deste fracasso. E ele vai, então, para Roma, faz contato com alguns embaixadores franceses em Milão e cava o exílio dele na França. Em 1504, logo depois do início desta fuga de Leonardo, ele começa a pintar a Mona Lisa. Por isso, a Mona Lisa não foi pintada em Florença e, por isso, não adianta dizerem que existia uma mulher cujo apelido era Gioconda ou que se chamava Lisa. É muito pouco provável que esta seja a melhor explicação para o que é a Mona Lisa. Eu vou depois mostrar a vocês qual é a explicação que eu gosto mais, acho mais inteligente. em 1512, após a deposição do duque, o Leonardo vai para Roma e, depois, em 1516, ele vai para a França. Lá ele vai viver em Amboise, num castelo, nesta casinha aqui, um castelo, vizinho ao castelo de verão do rei de França, e foi lá que ele viveu os seus últimos três anos de vida. Ele morreu em 1519, portanto, vivendo mais de 60 anos, o que não era normal naquela época para uma pessoa como o Leonardo, que nasceu bastado. A expectativa média de vida ao nascer devia ser de 30 e poucos anos de idade. Se ele viveu 60 e poucos, também aí deve ter alguma coisa importante para a gente compreender da vida do Leonardo. É um fenômeno curioso que a ida do Leonardo para a França foi uma operação de guerra para que ele não fosse capturado. E, obviamente, levou muito tempo. Quando ele chega na fronteira com a França, o rei francês já estava esperando ele com algumas barracas armadas lá. E, então, chega ao rei a comitiva de Leonardo e desce da carroça um velho parbudo, decrépito, que se aproxima do rei e fala com o rei num francês fluente. O rei levou um susto muito grande. Como é que aquela pessoa que nunca tinha tido contato com nenhum francês antes na sua vida falava o francês fluentemente? Lembrando que, naquela época, as pessoas nasciam e morriam no mesmo lugar e, por isso, eles se desenvolviam dialetos tão diferentes de uma cidade para outra. às vezes, uma cidade a 50 quilômetros de distância falava um dialeto muito diferente, porque as pessoas não tinham mobilidade. Como é que o Leonardo aprendeu o francês? O Leonardo achava que, para entender um outro povo, precisava entender a sua língua. E, desde muito cedo, ele estudava o francês. Por isso, ele foi capaz de falar em francês com o rei. Pouco antes de morrer, ele escreve algumas coisas no seu diário. O rei francês ia visitá-lo todos os dias na sua casa. E, embora ele tenha nomeado o Leonardo como seu conselheiro, o rei nunca pediu um conselho para o Leonardo. Só ia conversar sobre reminiscências ou conversar sobre assuntos gerais. O Leonardo escreve no seu diário pouco antes de morrer. Enquanto eu pensava em estar aprendendo a viver, na verdade, eu estava aprendendo a morrer. E ele também diz, um dia antes de morrer. Eu não fui impedido nem pela avareza, nem pela negligência. Só pela falta de tempo. Ou seja, ele tinha ainda muito que produzisse, tivesse a oportunidade de viver mais. Leonardo amava festas e teatro. Ele considerava as festas e teatro a arte do efêmero, enquanto a música, para ele, era a arte do invisível e a pintura era a arte dos deuses, porque a pintura permanecia. Mas não é porque a pintura era a arte dos deuses que ele não se dedicou àquelas outras artes. Eu queria mostrar agora um trecho de um filme de um pequeno museu que tem na França, mostrando o mimo que Leonardo produziu para entregar o rei. O museu na França dedicado a Leonardo da Vinci exibe uma peça que está surpreendendo os visitantes. A réplica de um leão mecânico criado por ele há 500 anos para divertir o rei francês Francisco I. A peça original se perdeu, mas o animal em tamanho real foi recriado no castelo de Clolus, onde o artista e engenheiro italiano morou nos seus três últimos anos de vida. O presidente do castelo compara Da Vinci a George Lucas do século XVI e diz que ele divertia a corte com suas invenções extraordinárias. Da Vinci não deixou projetos detalhados sobre o leão mecânico, apenas alguns desenhos com instruções que foram usadas na reconstrução da fera de brinquedo. O leão, movido à corda, tem um compartimento invisível na juba que, quando aberto, revela um buquê de flores de lis, símbolo da monarquia francesa. Registros da época afirmam que o rei batia no animal três vezes com um pequeno chicote para exibir as flores para a corte. Esta visitante ficou impressionada com a réplica do leão. É como se ele estivesse andando de verdade, diz ela. Da Vinci foi morar na França a convite do rei. Durante sua passagem pelo país, ele desenhou palácios e organizou cerimônias reais. Vejam a quantidade de simbolismo. O leão era o símbolo da casa dos Borgia e a flor de lis o símbolo do rei francês. Então, ele faz essa conexão. Vocês imaginam ele soltar esse leão na beira do trono real e o leão caminhou até chegar bem pertinho do trono e com uma chicotada abre-se aquele compartimento e mostra as flores. Então, isso era só uma brincadeira que ele fazia por gosto, pelo efêmero. Vamos falar um pouquinho também do Leonardo na sua vida social. primeiro, ele era um sujeito muito bonito, elegante e refinado, tinha uma natureza gentil e bondosa, uma beleza fora do padrão, inclusive ele era uma figura esguia, tinha uma boa postura por força do condicionamento físico que ele fazia. Ele era tão forte que dizem que uma vez ele conseguiu parar uma charrete com o cavalo em disparada, ele conseguiu parar agarrando o freio do cavalo apenas com uma das mãos. Ele também cantava e tocava muitos instrumentos, entre eles uma lira criada por ele com o crânio de um cavalo que eu vou mostrar em seguida. Estudou o francês e o latim, gostava de humor e de contar histórias, por isso era um arroz de festa, convidado para animar tudo quanto é festa e ainda cozinhava com refinamento. Por este conjunto de coisas, fica difícil a gente entender se Leonardo era, na verdade, um artista que estudava coisas nas horas vagas ou se era um cientista que pintava nas horas vagas, dado que foram tão poucas as obras de arte produzidas por ele. Está aqui a lira criada por Leonardo. Tinha uma afinação das suas três cordas especial para Leonardo e só Leonardo sabia as posições desta lira. Ele fez a lira mais de um exemplar, revestidos de ouro para dar de presente, mas, obviamente, ninguém, a não ser ele, podia usar esta lira. Bem, o Papa, em 1481, convida os melhores pintores de Florença, o Perudino e o Guerlandaio, para ir a Roma trabalhar para ele, mas não convida Leonardo. E é por conta desta frustração que Leonardo decide sair de Florença. Leonardo era considerado em Florença o melhor pintor, mas não foi escolhido pelo Papa para decorar o Vaticano. E por isso, então, é que ele decide sair. A lira e dourada, ele entrega ao Ludovico esforça e moro. Moro, não porque é moro, mas moro porque adorava comer amoras. As amoras eram o símbolo da Casa Real. O Ludovico não levou ele para a corte, demorou para contratá-lo, por isso, Leonardo montou um ateliê lá em Milão e ainda, durante a noite, ele cantava nos bares para ajudar a ter renda para sobreviver. Levou bastante tempo, quatro anos, para que o conde, então, levasse ele para dentro do palácio e desse a ele a posição que merecia entre os sábios e os cientistas da corte. Foi o Ludovico Irmoro que pede para ele fazer uma pintura e escolhe um lugar muito pouco importante, escolhe a sala em que monges faziam as suas refeições. E foi lá que Leonardo pinta um afresco que é considerado a obra de arte mais conhecida da humanidade por causa do seu tema religioso. Ele faz centenas de desenhos antes de fazer esta pintura. Ele não pintou alfresco porque, para o tipo de pintura do Leonardo, ele precisava de mais tempo para retocar o que ele fazia e, portanto, ele usou uma técnica mista e foi isso que permitiu esta obra permanecer por 500 anos, embora hoje ela já esteja bastante danificada. A posição de cada um nesta última ceia, os olhos do Cristo que estão no centro da figura e os olhos de todos eles, olhando diretamente de forma inclinada para Cristo, tem toda uma simbologia e há vários estudos matemáticos mostrando que Leonardo não pôs nada por acaso ali, foram tudo fruto de estudos daquilo que ele queria representar. Vocês estão vendo aqui alguns estudos, aquele rabisco mostra as proporções. Eu, recentemente, baseado no Leonardo da Vinci, resolvi fazer um curso de desenho básico e fui lá aprender a regra do ouro do desenho que foi Leonardo que criou e aprender as proporções de como desenhar uma face humana são exatamente aquelas que Leonardo criou 500 anos atrás. Então, é impressionante estes poucos conhecimentos que ele criou. Aqui estão algumas pinturas de Leonardo. Leonardo, ao contrário dos pintores da época, nunca aceitou pintar retratos. Porque vocês sabem que a gente visita os museus da Europa, só vê aristocrata pintado nas telas. Por quê? Como não existia máquina fotográfica, eles contratavam pintores para retratar a imagem daquela pessoa de tal maneira que se tornasse permanente a imagem da pessoa. Leonardo nunca aceitou cobrar para pintar um retrato. Por isso, é tão estranho saber quem seria a tal da Mona Lisa que ele levou 16 anos para pintar. Mona Lisa é um enigma tão grande que Freud dedicou um livro inteiro para explicar o significado psicológico de cada parte desta tela. Quem viu a Mona Lisa ao vivo, quem aqui viu a Mona Lisa ao vivo, levante a mão, provavelmente se surpreendeu. É um quadrinho michuruca em termos de tamanho. Também, muita gente fala que, conforme a gente olha da esquerda para a direita, o olhar nos acompanha. Na verdade, isso foi uma descoberta de Rafael quase 100 anos antes que, ao pintar os olhos um pouco extrábicos, dá este efeito. A pessoa está olhando para vários lugares ao mesmo tempo. Não é isso que caracteriza a Mona Lisa como um quadro tão importante. E vocês imaginam quem poderia ser a Mona Lisa? Freud dizia, Mona Lisa é a mais perfeita representação dos contrastes que dominam a vida de uma mulher. Não só de uma mulher, mas de qualquer ser humano. Contrastes quer dizer a ambiguidade das emoções. E o Freud termina o seu livro sobre a Mona Lisa dizendo assim, O grande Leonardo me parece permanecer infantil em certos aspectos por toda a sua vida. E eu não vejo nisso uma crítica de Freud, mas sim uma explicação da sua criatividade, etc., 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 que ele permaneceu até o fim da vida. Mas, então, quem seria a Mona Lisa? Recentemente, uma americana pegou o autorretrato do pintor, o único que ele fez em toda a sua vida, quando ele tinha 62 anos de vida, virou ao contrário, cortou esse autorretrato e sobrepôs a figura da Mona Lisa e percebeu. A Mona Lisa é ele próprio. Ele preferiu expressar as contradições das suas emoções na imagem de uma mulher, lembrando que era homossexual. Eu acho muito interessante esta explicação que justifica por que ele pintou mais de 40 camadas de tinta até chegar na versão final da Mona Lisa e levou 16 anos para fazer isso, portanto, ele possivelmente usou esse quadro para expressar emoções muito fortes. Lembrando que, nas 7 mil páginas de livro escrita pelo Leonardo, não há qualquer menção a algum dos seus amores. Nada. Mas era ali na Mona Lisa que ele concentrou esta imagem. Leonardo Polímata mostrou uma grande amplitude de interesses quando a gente vê hoje em dia. Artes foi aquilo pelo qual ele se definiu. A profissão dele era pintor, era assim que ele se autodenominava. Até porque, como ele não teve estudo, ele não podia aspirar a nenhuma outra profissão. A única em que ele teve algum treinamento formal foi na pintura, então ele se considerava pintor. Mas na medicina ele é considerado pioneiro na anatomia comparativa, foi o primeiro a desenhar as seções transversais do corpo, foi o primeiro a fazer moldes do cérebro e perceber que o cérebro é menor que a caixa craniana e foi o primeiro a perceber que o bebê no ventre da mãe tem um batimento cardíaco que é diferente do da mãe. Portanto, ele dizia que tem dois corações em funcionamento neste corpo, de maneira quase poética. Na engenharia, ele é considerado pioneiro da automação. Ele tinha uma verdadeira fascinação por estes mecanismos automáticos, como a gente viu no caso do Leão. Também ele tinha uma fascinação por criar instrumentos musicais automáticos, seja baseado em manivela, seja baseado em mola ou em qualquer outra coisa. Também foi estudioso da hidrodinâmica para poder fazer aquele desvio do rio. Na engenharia militar, vou mostrar a vocês os feitos dele. Em ótica, ele criou lentes e telescópios e câmeras, quase inventou a fotografia. Em botânica, ele estudou arranjo foliar e percebeu que era possível medir a idade das árvores se, ao fazer uma sessão transversal da árvore, a gente contasse quantos anéis tinham, porque cada anel representava mais ou menos um ano de vida. em geologia, ele achava impressionante que nas montanhas de Florença, tão distante do mar, existiam fósseis de caramujos. E, com isso, ele passou a estudar o processo de fossilização e estudar também em geologia. Para poder desviar o rio, ele teve que fazer mapas cartográficos da região ao redor de Florença. E há uma pequena região que, por uma sorte do destino, ficou preservada como fazenda durante estes 500 anos. Foram lá e, usando o GPS, fizeram o mapa cartográfico daquela fazenda e compararam com os desenhos do Leonardo e mostraram que tinha absoluta aderência. Onde havia alteração, provavelmente, eram os sedimentos que, durante estes 500 anos, se acumularam lá. E não se sabe como o Leonardo fez estes estudos, provavelmente usando ótica e não usando mangueira de nível como era de se esperar. Nas artes cênicas, ele criou cenários giratórios para o Conde esforça. Vocês imaginam as pessoas da corte que iam assistir uma peça, de uma cena para a outra, baixava a cortina e, quando subia a cortina, o cenário tinha mudado. Ele também inventou máquinas que carregavam o ator ao longo do palco e que eram automóveis. Movimenta sozinho, como eu vou mostrar a vocês em seguida. Na arquitetura, foi onde ele menos produziu, mas chegou a desenhar casas e chegou a desenhar cidades sem ter nunca nenhuma dessas ideias aproveitadas. Na ciência, ele se fascinou com o método Arquimedes. Aquele que falou Eureka era um sujeito criativo e que viveu tantos anos antes dele. O método científico usado pelo Arquimedes, baseado na observação, é depois dado continuidade para ele pelo Leonardo. Leonardo, cientista. Olha a frase do Leonardo. A experiência nunca erra, é só o nosso juízo que erra ao prometer a si mesmo resultados que não surgem dos nossos experimentos. 500 anos antes do Thomas Kuhn, ele estava falando do bloqueio de paradigma. A gente que tem um paradigma não enxerga nada que contraria o nosso próprio paradigma. A maior decepção dos homens provém das suas próprias opiniões. Eu, depois, no meu livro Espirais do Conhecimento, escrevi uma coisa que eu acredito até hoje. As convicções são o veneno para a gestão do conhecimento. E também vejam que interessante a ideia trazida pelo Leonardo. A ideia ou imaginação opera sobre os nossos sentidos como timão e freio ao mesmo tempo, tanto que a coisa imaginada influencia os nossos sentidos e vice-versa. Essa frase enigmática explica a dificuldade de a gente conseguir tirar os vieses, os desvios de julgamento quando estamos fazendo ciência. E isso mostra a preocupação científica do Leonardo. Diz o Fritschhoff K., para aquele que escreveu o tal da física e o ponto de mutação. Capra dedicou os últimos 12 anos para estudar Leonardo da Vinci. E quando termina o livro que publicou em português agora em 2008, o Capra diz o seguinte, a imagem que surge do meu relato em termos científicos atuais é do Leonardo como um pensador sistemático, um ecologista, um teórico da complexidade, um cientista e um artista com uma profunda reverência pela vida e um homem com um grande desejo de trabalhar em prol da humanidade. É, de fato, extraordinário, e isso na visão de um estudioso da filosofia da ciência. Quais são as invenções do Leonardo? Eu, uma vez, estava no aeroporto e vi um livro sobre as mil mais importantes, os mil mais importantes gênios da história, e Leonardo não estava entre os mil. Eu falei, mas como um autor consegue coletar isto e não colocar Leonardo? Aí, logo no prefácio, vinha uma indicação. Todo mundo reclama comigo, dizia o autor, que eu não incluí Leonardo entre os mil. E eu vou explicar o porquê. É porque o Leonardo tinha muita ideia, mas um punho em prática as suas ideias. Bom, eu acho que é um exagero desprezar alguém só por ter ideias e não ter posto em prática. Mas eu queria chamar a atenção de um aspecto. O Leonardo faz um desenho desse negócio aqui, que tem esse formato piramidal, e ele escreve no livro, ao lado do desenho, para esse negócio funcionar, tem que ter 12 pés quadrados de área em planta. Até hoje, qualquer paraquedas, paraglider ou semelhante, tem exatamente essa área de velame. Isto indica que, provavelmente, no caso, pelo menos desta invenção, Leonardo fez experimentos e sabia que, para o paraquedas funcionar, precisava ter um determinado tamanho. O Leonardo tinha uma predileção pelo mito do Ícaro. E ele, lembrando que tudo isso, ele só foi ler muito tardiamente quando ele conseguiu ler latim. Então, quando ele vai beber na experiência de Arquimedes ou dos gregos, ele teve um fascínio pelos mitos gregos. E o mito do Ícaro foi o que mais o motivou. Por causa disso, ele gastou 20 anos da sua vida tentando criar máquinas voadoras. E ele vai criar máquinas muito interessantes, como eu vou mostrar a vocês. Ele, então, resumindo as suas invenções, criou automóvel, câmbio de três velocidades, bicicleta, snorkel, para poder observar o fundo de rios e lagos, draga, máquina para escavar canais, eclusa, roda hidráulica, alarme acionado à água, cenário giratório, móveis empilhados, escada extensível, essa que a Eletropaulo usa, invenção de Leonardo, e máquinas e ferramentas e tudo quanto é tipo. Em anatomia, eu queria mostrar esta página que eu acho muito poética. Vocês estão vendo que pelo menos um dos cadáveres que Leonardo dissecou era de uma gestante. E Leonardo, então, mostra a posição do feto no útero. Olhem à direita e um pouquinho mais embaixo, e vocês vão reparar que o Leonardo desenha flores, uma flor desabrochando. Vocês conseguem enxergar? Mostra que, ao mesmo tempo que ele fazia o estudo da ciência, ele não havia deixado este lado mais artístico, mais poético e, portanto, mais filosófico, que estava embutido nos seus estudos. Então, ele tinha uma dica que também é uma técnica que ele usou a vida inteira. Ele diz assim, se quer conhecer o ser humano, deve vê-lo em diferentes aspectos, por debaixo, pelos lados, ou por cima, ou dando voltas. E aí ele conclui dizendo, a partir dos meus desenhos de anatomia comparativa, a gente pode reconhecer cada parte em todas as suas expressões e a partir de três pontos de vista distintos. Como Leonardo tinha muito medo das opiniões que viram paradigma, ele adotou como princípio filosófico. Toda vez que ele tinha que pensar alguma coisa, ele pensava sobre três pontos de vista distintos. E era do choque entre pontos de vista é que ele ia consolidar seu conhecimento. Esse, para mim, é um ensinamento muito profundo das técnicas usadas por ele para a gestão do conhecimento. Olha a frase do Leonardo ao de secar cadáveres numa época em que a maior descoberta científica era usar sanguessuga para fazer baixar a pressão arterial. O Leonardo dizia assim, a morte nos velhos quando não é produzida pela febre é causada pelas veias que engrossam tanto as suas paredes que elas se fecham e não deixam passar o sangue. Ele tinha percebido que é a aterosclerose. E, apesar de ele ter um médico como mentor para dissecar cadáveres, ele ficou escandalizado como o modo como a medicina tratava o paciente naquela época. E escreve uma frase de uma imensa atualidade. Diz o Leonardo, médicos, professores e os que cuidam dos doentes deveriam entender o que é o homem, o que é a vida, o que é a saúde e de que modo a paridade e a concordância desses três elementos mantém a vida, enquanto a discordância desses três elementos arruina e destrói. Ele estava mostrando uma visão mais holística e ele lamentava que os médicos só enxergavam de forma fracionária aquilo que estavam tentando tratar. Sobre as máquinas de guerra, está ali um desenho da região onde o rio Pisa tentou ser desviado. Vocês estão vendo um dos desenhos de máquinas de guerra no canto inferior esquerdo, mostrando as máquinas que ele ofereceu ao Conde Esforça. E, do lado direito, uma outra máquina que também está nessa carta. Dá para perceber que eram invenções extraordinárias. Então, ele inventa nesta carta um tanque blindado baseado no cavalo de Troia, metralhadora, míssil e submarino. No caso do míssil, ele diz assim, eu não vou deixar ninguém ficar com os desenhos desse negócio pelo poder destrutivo que ele tem. Levou mais 300 anos até alguém inventar os torpedos para uso náutico. Apesar de ele escrever desenhar tantas máquinas de guerra, ele próprio considerava a guerra uma pátria bestialíssima, uma loucura bestial. Vamos ver, então, o vídeo mostrando todas as máquinas que ele inventou, que eu acho que os engenheiros aqui vão imaginar. Imaginem 500 anos atrás, no período em que o Brasil estava sendo descoberto, o Leonardo propondo esse tipo de invenção. A CIDADE NO BRASIL Nos últimos dez anos, a Universidade de Milão vem produzindo, usando materiais da época, tudo que o Leonardo desenhou. Por isso que vocês estão vendo aí os modelos em madeira. Valeu, Miso! É uma besta gigantesca. Imagine uma biga com tantas forças na ponta, movidas por uma engranada. Nesse caso, as bombas eram bombas fragmentárias. Cada uma era constituída de 50 bombinhas. Leonardo percebeu que os nossos braços não têm tanta força quanto as pernas. Por isso a gente não consegue bater asas. Então ele inventa várias coisas que só não voaram porque os materiais da época não permitiram produzir um equipamento leve o suficiente para isso. Quase todos movidos pelas pernas. Asa delta inventada por ele. Este automóvel era o que era usado em palco, não era para andar nas ruas. Este outro sim, já era para andar nas ruas, movido a mola. Ele percebeu que precisava criar um câmbio. E aí então ele inventa um câmbio feito de madeira com engrenagens de madeira. Olha a bicicleta. Se alguém tivesse usado um material mais leve, desde aquela época a gente já teria esse meio de transporte. E aí então ele inventa uma obra. Olha aí. Imaginem num palácio um robô como esse colocado num corredor para assustar as pessoas. Os mecanismos funcionam. Quem produziu isso sabe que funciona. É um macaco hidráulico, só que é um descego. Para que polivridro? Para criar lentes, para poder enxergar a distância. Os guindastes eram usados para tudo, inclusive para as obras de arquitetura. Estão vendo um relógio, inclusive lá por mil e quinhentos. Tomando todos os desenhos, são mais de dois, duas mil e quinhentas máquinas. Quase todas produzidas ao longo de trinta anos de vida. É, de fato, extraordinário. Se for a Vinte, onde tem um museu, ou a Milão, pode ver estas máquinas pelas. Vinte, onde tem um museu, ou a Milão, pode ver estas máquinas pelas. Ele precisava entender cavitação, por isso fez os escudos errados. E desenhou vários barcos que permitiam a ele observar o fundo dos rios e lagos. E não contente com isso, ele acabou inventando o escafandro. Uma mão de pato, não é um pé de pato. Aquilo inventou. O equipamento movido em sino, hoje é chamado de narguilê, um dos equipamentos mais usados, para quem não quer carregar tanque. Boia salva-vidas. Positivo para andar sobre a água. É impressionante, não é? Como ele foi pioneiro nesse conjunto de invenções. Estão vendo, o grande problema era vencer grandes distâncias com uma ponte. Ele bola uma estrutura de madeira fácil de armar. Na verdade, era uma ponte militar, o que ele estava produzindo. Com portas, e vai por aí afora. Por tudo isso, a gente vê como ele é polímata. Quer dizer, alguém que não é possível fixar qual foi o seu interesse maior ao longo da vida. Ele variou em torno de tantas coisas. A gente usa fio de prumo, sujeito ao vento. Ele tinha criado estes instrumentos. Olha aí o higrômetro para medir o volume de água passando. Anemômetro. Então, estas invenções são menos comuns a gente conhecer, mas imaginem alguém há 500 anos atrás, sem ter tido educação formal, ser capaz de criar tudo isso. Ele viveu pouco antes do Galileu Galilei, mas foi ele quem fez os primeiros experimentos para poder medir distância usando as estrelas em lugar do GPS. E, com isso, ele conseguiu medidas bastante precisas das coisas que ele decidiu medir. Voltando aqui, eu acho que já deu para vocês conhecerem o gênio de Leonardo. Agora eu quero tentar extrair algum ensinamento disso tudo e quero, então, mostrar a vocês aquilo que eu considero os princípios que ele mais adotou para gerir o seu próprio conhecimento ao longo da vida. O primeiro princípio, curiosidade e experimentação. O segundo, razão, sensibilidade e intuição. As três habilidades cognitivas integradas. O terceiro princípio é a integração, arte e ciência. Disciplina, concentração. Equilíbrio, corpo e mente. E o convívio com a diversidade. Vamos começar por curiosidade, mas a experimentação. Leonardo escreve em um dos seus bloquinhos de... Estive vagando pelo campo em busca às respostas às coisas que não entenda. Estas questões e outros estranhos fenômenos ocupam o meu pensamento por toda a minha vida. Quer dizer, ele andava com meios de anotar coisas, mas não para anotar as ideias brilhantes que ele tinha, e sim para anotar perguntas que ele esperava ver respondidas. Recentemente, teve uma exposição na OCA, tinha lá um bloquinho de anotações do Leonardo, com uma pergunta, por que o céu é azul se o ar é incolor? Ele estava indagando aquilo e esperava ter resposta para aquilo. E vejam outra coisa importante. Muito antes do Osborne, o teórico americano sobre criatividade, que falava da incubação como uma coisa necessária para ser criativo, o Leonardo escreve, Eu mantenho o problema constantemente em vista e aguardo até que as primeiras luzes, pouco a pouco, iluminem por completo esse problema. Ele já reconhecia que precisava de tempo para que a intuição funcionasse e desse uma solução para esses problemas. Uma ideia nova e especulativa, que pode bem parecer trivial e quase irresível, é de grande valor na hora de acelerar o espírito da invenção. Esse é o espírito infantil que leva à criatividade. Por que hoje em dia a gente que faz pós-graduação e tudo mais não é tão criativo quanto o Leonardo? Em primeiro lugar, por arrogância intelectual. Tem gente que acha que não precisa aprender mais nada, porque já aprendeu na escola tudo o que precisava. Tem gente que tem mente embotada ou desatenta, sobretudo porque não lê mais, não estuda mais, não faz cursos. E, por fim, se tem uma coisa que acaba com qualquer curiosidade, é o de estresse, o estresse maléfico e o desequilíbrio emocional. Por essa razão, embora a gente tenha hoje instrumentos muito mais poderosos que Leonardo para experimentar coisas, a gente não faz isso. Então, baseado nas ideias do Leonardo, o que o Leonardo nos ensina e que poderia nos ajudar a gerir os próprios conhecimentos? Em primeiro lugar, questione tudo. Há um relato de um nobre florentino que um dia observou pela janela da sua mansão que Leonardo estava na rua conversando com um maltrapilho. E ele passa, de novo, na frente daquela janela, três horas depois, e vê o Leonardo ainda conversando com aquele maltrapilho. E o nobre, então, resolve ir até lá cumprimentar o Leonardo, aquela figura tão famosa naquela cidade. Ao chegar lá, o nobre se surpreende que, em vez do Leonardo estar ensinando alguma coisa para aquele pobre coitado, o Leonardo só fazia perguntas. E, com isso, esse nobre escreve no seu diário, este grande gênio Leonardo é capaz de conversar com os maltrapilhos e, em vez de ensinar, ele pergunta, ele tenta aprender com a experiência do outro. E dedique tempo à incubação e reflexão, igualmente importante. Leonardo tinha um truque, quando ele se cansava, ele ia olhar alguma paisagem. Quanto mais bonita a paisagem, mais criativo ele se tornava depois de ter esses minutos de meditação. Isso é importante como um recurso para a gente assegurar criatividade. Sobre a soma da razão, sensibilidade e intuição, aqui tem um desenhinho de algum dos apóstolos da última ceia. Vocês viram que, como sempre, ele usa as três perspectivas para depois escolher qual aquela que ele iria representar ao apóstolo. Então, diz o Leonardo, todo o conhecimento vem das nossas percepções. E, por isso, os cinco sentidos são os ministros da alma. O rei da alma é o pensamento, mas os cinco sentidos são os ministros. E vejam que atualidade desta frase do Leonardo. O homem médio, quer dizer, a pessoa normal, comum, ouve sem ouvir, toca sem sentir, come sem saborear, move sem nenhuma consciência física, inala sem perceber odores e, para piorar, fala sem pensar. Por que a gente não usa todas as nossas capacidades intelectuais? Em primeiro lugar, a abordagem fragmentária. Eu me lembro, quando eu era criança, que meus pais, quando eu entrei no ginásio, compraram uma escrivaninha, encostaram ela em uma parede e tiraram o quadro que tinha naquela parede, que era para eu não ter fontes de distração. Imagina estudar ouvindo música ou com a televisão ligada ou falando ao telefone. Jamais isso seria aceito. O que acabou acontecendo é que a gente, então, passou a acreditar que estas coisas do cenário não influenciam o nosso pensar. Hoje, neste final de semana, acabo de ler um livro maravilhoso de um neurologista americano, o Leavitt, que mostra que o cenário ajuda a gente a pensar melhor. E, por isso, recomenda que a gente sempre pense no mesmo lugar, ou estude no mesmo lugar. Também a gente vive uma coisa de ambientes de trabalho absolutamente empobrecedores. A cor oficial de qualquer escritório é o cinza, não se admite muitas cores, não se admite que as pessoas levem objetos pessoais para montar o seu próprio cenário no seu posto de trabalho, e, com isso, a gente só empobrece. Há uma norte-americana que virou diretora de RH de uma empresa do Vale do Silício, uma empresa que vendia inovações tecnológicas em TI. E, pelo número de inovações tecnológicas, ela conseguiu medir, mensurar, quanto fez diferença pintar todas as paredes com cores quentes, laranja, vermelho, amarelo vivo, e usar pinturas abstratas para decorar todos os ambientes. Aumentou em quase 30% a produtividade de inovações daquela empresa. Também uma outra coisa importante, a perda do hábito de desfrutar e de degustar. Tem gente que almoça em pé, tem gente que almoça no seu ambiente de trabalho, tem gente que não almoça. Obviamente, tudo isso tem impacto na vida da gente. Por fim, mais uma vez, o estresse, a neurose, impedem a gente de unir o nosso pensar com a nossa sensibilidade e com a nossa intuição. Por isso, a gente tem uma forma de pensamento extremamente pobre. O que Leonardo nos ensina? Em primeiro lugar, que a gente procure exercitar essas coisas todas. Eu, hoje, faço curso de desenho, pinto em tela, já fiz curso de degustação de vinho, estou tentando deixar de ser engenheiro. E estou aprendendo a cozinhar também, faço muitos cursos nesse campo. Porque, ao desenvolver o gosto por coisas dispares, é evidente que isso vai alimentar nossas habilidades intelectuais e deixar a gente muito mais inteligente do que fazer cursos técnicos de pós-graduação. Terceiro fator, integração arte-ciência. É óbvio que seria uma pergunta retórica perguntar a vocês se Leonardo era um artista ou cientista. Ele mostrou que integrava as duas coisas. Ele não fazia arte sem ciência e nem ciência sem arte. Olha a frase dele. Aqueles que se enamoram pela arte sem dedicar-se previamente ao estudo diligente da técnica ou da ciência pode se comparar a marinheiro, que se faz ao mar num barco sem timão e bússola, que é óbvio que não chegará a lugar nenhum. Então, com isso, ele tenta mostrar que, mesmo na questão da arte, precisa ter muito domínio de técnica. Não é assim. Vou pegar o pincel e já vou fazer uma obra-prima. Por que a gente isola a arte do mundo do trabalho? Em primeiro lugar, porque a ciência e a educação tradicional vão privilegiando o pensar e não a arte. Nós começamos o nosso investimento em educação no Jardim da Infância com 100% de arte. Quando chega à primeira série, a arte já caiu para 50% do tempo. Na quarta série, caiu a 5% do tempo. E, no colegial, não tem mais arte nenhuma. Depois, a gente estranha que as pessoas não sabem desfrutar a arte. Outra coisa importante é o pragmatismo. De fato, as coisas que a gente pode estudar permitem a milhões de pessoas terem um desempenho razoável. Com pouco de estudo e domínio de técnica, as pessoas são bons funcionários, bons gestores de projetos, bons criadores e inovadores. Agora, a arte exige um pouco mais que isso. Por causa do pragmatismo, a gente investe pouco em arte. Por isso, eu vou dar aqui uma recomendação que um outro italiano, Domenico De Masi, 500 anos depois, falou. Domenico De Masi dizia assim, no século XXI, a única coisa que não vai ser substituída por máquina é o trabalho criativo. Por isso, as pessoas precisam permanecer criativas como forma de preservar o seu emprego. E, para isso, ele propunha uma hora por dia de ócio criativo, só para a gente poder ter boas ideias. Porque, obviamente, alguém que não tem tempo para deixar a mente fluir não vai ter intuição nenhuma. E, por isso, eu coloco, além do senso estético, o insight, a descoberta, as recomendações do Domenico De Masi. O Domenico De Masi não entendia a patavina de desenvolvimento de inteligência. Mas ele dizia assim, de todas as inteligências, a mais demorada da gente desenvolver é o senso estético. E eu percebo isso na vida real. Tem um monte de gente que é rico, mas continua tendo um mau gosto danado. Em contrapartida, tem pessoas que, muito precocemente, têm um senso de estética que é uma inteligência muito refinada. Também queria lembrar que os principais gênios, quando se referem a algum produto de genialidade, eles dizem assim, que teoria elegante. Ou seja, o senso estético fez parte do julgamento que aquele cientista teve sobre a obra de alguém. Por isso, eu recomendo, põe a arte em seu trabalho e dê trabalho à arte, senão a gente não vai conseguir integrar os dois domínios. Quarta coisa, e esta é uma coisa muito importante, é disciplina e concentração. Leonardo era capaz de se concentrar por muitas horas e por muitos anos continuamente em cima de um mesmo problema. Vejam que ele costumava escrever nas bordas dos seus cadernos, como as meninas escrevem nos seus livros até hoje. Ele escrevia assim, o rigor vence todos os obstáculos, ou então ele escrevia rigor obstinado, ou então ele escrevia vá ao cerne e vá aos extremos de cada questão. Era como se fossem mensagens que ele estava escrevendo para ele mesmo, porque provavelmente estava embatucado com algum pensamento que ele não conseguia resolver. Então, qual o truque do Leonardo? O primeiro truque, a contemplação da natureza para permitir a concentração. Diz ele, é um bom plano relaxar de vez em quando, porque ao regressar ao trabalho, o nosso juízo será mais certinho. O Levitt está recomendando que a cada hora a gente saia do posto de trabalho e vá caminhar por algum tempo, se possível, ao ar livre. Se não der, pode ser pelos corredores mesmo. Volte e veja se você não está com a mente mais certeira depois disso. Também o Leonardo mantinha na sua mesa de trabalho três laranjas, não era para comer, era porque toda vez que ele sentia que estava assim, ele pegava as três laranjas e fazia malabarismo por cinco minutos. É impressionante como a gente recupera o eixo praticando esta ideia. E também ele se tornou ambidestro com esse propósito de disciplinadamente aprender alguma coisa. O que afeta tanto a nossa capacidade de concentração? Primeiro, a desorganização, ambiente tumultuado, onde as pessoas não têm mais privacidade, reuniões improdutivas, gastando uma parte enorme do dia da gente, para completar o destresse, acaba com qualquer possibilidade de concentração. O Levitt, nesse livro que eu acabo de ler, ele diz uma outra coisa, é o primeiro técnico que explica uma coisa que eu já vim especulando há algum tempo. Esse negócio de ser multitarefa, de ficar respondendo no smartphone, de cinco em cinco minutos, alguma coisa que cai na caixa postal da gente, só destrói a nossa capacidade de pensar. Propõe, de fato, que a gente desliga essas coisas por algumas horas, para poder, por algumas horas, ser produtivo no trabalho que faz. Por isso, o Leonardo buscava, então, a excelência e entendia que a excelência dependia desse zelo, desse esmero e dessa paciência em fazer bem feito. Você já deve ter ouvido alguém dizer assim, se é para fazer, vamos fazer bem feito. Seguramente, vocês não ouviram isso de um jovem, nem de alguém na casa dos 30 anos. Mais provável que tenha ouvido de uma pessoa mais madura que já percebeu que o zelo e o esmero são as principais coisas que a gente é capaz de produzir na vida da gente. No Equilíbrio Corpo-Mente, aos 44 anos, o Leonardo escreve no seu diário algumas dicas para manter o corpo são. Primeira dica, cuide do mau gênio e evite a tristeza. Segunda dica, descanse a cabeça e mantenha a mente alegre. Cubra-se bem de noite. Exercite-se, mas com moderação. Puja do que é desenfreado. Ele está falando de comida, é claro. Coma só quando deseje e jantem com moderação. Mantenham-se erguidos, portanto, não fazer a siesta e, por fim, nunca fiquem com a barriga para cima ou com a cabeça para baixo. Ainda tem outro. Misture água ao vinho, beba um pouco, nunca beba entre as refeições e nunca com o estômago vazio. Consuma alimento simples, isto é, vegetarianos. Ele parou de comer carne nessa idade. Mastiguem bem e tomem banho com regularidade. Por que a gente não cuida da nossa saúde? Essa vida sedentária numa cidade sem graça, num ambiente poluído, estressante, é óbvio que a gente não vai conseguir fazer tudo isso facilmente. Para completar, os distúrbios alimentares estão aí para mostrar a importância que tem sobre a nossa produtividade. e, por fim, a tradição cultural, que, embora fala-se desde o tempo dos gregos, mente, sangue, corpo, são, nós não fazemos, não praticamos isso hoje em dia. Então, o que o Leonardo nos ensina? Está aqui a explicação de por que Leonardo se tornou vegetariano. Ele percebeu que organismos vivos com capacidade de se movimentar sentem dor a fim de preservar as partes que poderiam ser distribuídas. ele percebeu que todo animal que ele dissecava e que tinha tido uma morte sofrida, a carne estava escurecida. E, por isso, ele dizia assim, eu tenho que deixar de comer carcaça de animais. E, por isso, se tornou vegetariano. A outra recomendação é que a gente pratique o condicionamento físico, porque, ao contrário do que muita gente imagina, o maior benefício do condicionamento físico é para a longevidade do nosso cérebro e da nossa produtividade no trabalho. Também aqui recomendo cultivar a tolerância, integrar os opostos e fazer uso de humor e ironia, como o Leonardo propunha. Dizem que a forma mais refinada de inteligência é raciocinar por ironias. Por isso, as pessoas que sabem contar piada e fazer ironia, elas estão mostrando um refinamento muito grande do seu modo de pensar e a gente tem que valorizar isso, porque é uma integração arte e ciência. Por fim, eu recomendo não se levar tão a sério. Nós, engenheiros, fomos procurar um curso de ciências exatas, porque a gente é perfeccionista. Não vamos chegar em lugar nenhum se a gente não combater o perfeccionismo. Sobre a diversidade, vejam aqui o Leonardo escrevendo uma partitura de alguma obra que ele criou, com recomendações para quem ia tocá-la. E o Leonardo tem uma frase escrita dizendo, o pintor que não tem grandes dúvidas não conseguirá grande coisa na vida, porque é a dúvida que move a engenhosidade humana. E ele teve uma grande diversidade em todos esses fatores aqui colocados. Provavelmente, o convívio com essa diversidade enriqueceu o seu modo de pensar e o seu trabalho. Vejam esta primeira frase. O mundo muda de posição por causa do peso de um passarinho que descansa sob ele. 500 anos depois, o Mandelbrot cria a teoria do caos usando uma metáfora que o rufar das asas de uma borboleta em Singapura pode causar uma tormenta em Nova York. Ou vejam esta frase. Tudo vem do todo, todo é feito de tudo e tudo retorna ao todo. Ele teve contato com alguma filosofia horizontal, sem dúvida alguma. Nós não. A gente tem uma visão formal, buscamos a especialização e não a diversidade. E, ainda, para piorar, temos um certo reducionismo no nosso modo de tratar as coisas. O contrário do que Leonardo praticava. Leonardo, para construir este convívio com a diversidade, propunha fazer uso de metáforas, analogias e linguagem simbólica. Por isso, para ele, o desenho era tão importante, porque só as palavras não permitiam a explicação tão rica como ele queria transmitir. Então, a grande questão. Leonardo era um gênio, nasceu assim e só precisou de tempo para descobrirem que ele era gênio. Eu reconheço que Leonardo tinha uma mente aquinhoada, uma inteligência que não se sabe se era acima do normal ou não, mas ele tinha boa memória e capacidade de concentração por longo período. Uma pessoa inteligente com capacidade de concentração e boa memória, claro que tem uma grande capacidade de aprendizagem. A segunda condição é que ele teve uma vida multidimensional e, portanto, isto ampliou seu universo de conhecimentos. E o terceiro fator que eu acho que foi determinante foi a disciplina que ele usou baseada em todos os estratagemas que eu já comentei. O que eu quero defender aqui, uma hipótese talvez um pouco radical, mas que eu acredito, é que, na verdade, ele se fez gênio. E talvez qualquer um de nós se seguisse tudo isso ao longo da sua vida sem ter tanto distúrbio no trabalho, etc., etc., etc. Não digo que a gente conseguiria se equiparar ao Leonardo, mas que a gente ia produzir coisa para caramba, nós íamos. Por fim, a frase do Freud. Ele foi como o homem que acordou cedo demais na escuridão, enquanto todos os outros continuavam a dormir. Esta precocidade dele demorou a ser compreendida. E aqui queria trazer algumas dicas para aqueles que, na sua organização, estão lutando para implantar a gestão do conhecimento. Então, baseado nas ideias do Leonardo, para estimular a curiosidade, a gente deve fazer isso em todos os fóruns e técnicas que formos capazes. também precisamos estimular a experimentação, e isso só se faz por meio de pesquisa e projeto, e é aí que as organizações precisam investir mais fortemente em um país como o Brasil. Precisamos estimular essa confluência entre a razão, a sensibilidade e a intuição, e isto, sobretudo, no modelo educacional, por exemplo, adotado pela Unimetro. Precisamos estimular disciplina e concentração, e aqui tem muitas coisas pequenas que a gente pode fazer com um resultado extraordinário. Precisamos estimular o equilíbrio mente-corpo, e aqui, trabalhando a prática esportiva e a saúde, e o cuidado com a saúde. Por fim, estimular a diversidade, seja nas contratações, seja na formação de equipes multidisciplinares, seja no seminário, seja na interação com qualquer agente externo. A organização que abre-se para o conhecimento que transita fora da organização, traz uma diversidade que é, sem dúvida alguma, enriquecedora. Para terminar, o conhecimento torna a alma jovem e diminui a amargura da velhice. Cole, pois, a sabedoria, armazena a suavidade para o amanhã. Muito obrigado. muito obrigado, professor Paulo. Bom, agora nós vamos fazer uma pequena pausa técnica. Eu pedi a que vocês permanecessem sentados, por favor. Uma pequena pausa técnica. Gostaria de informar também que pela internet já tivemos 170 acessos das pessoas que estão nos assistindo pela internet. Daqui a pouco nós vamos abrir para perguntas. Após essa pausa técnica, nós vamos abrir para as perguntas. Quem quiser fazer pergunta, professor Paulo. E também, pela internet, os que estão nos assistindo pela internet, podem mandar o e-mail para fundap.vc arroba fundap.sp.gov.br. Colocar o... Interessante colocar e se identificar, colocar nome e área. O doutor Paulo, se ele receber algum e-mail aqui, ele responde, ou se não, depois, posteriormente, a gente manda a resposta por e-mail. Como eu tinha falado anteriormente, está aberto às perguntas. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta para o professor Paulo, ele está aqui à disposição. A palestra foi muito interessante, nossa, uma maravilha. Então, aqui está à disposição para poder falar um pouco sobre a palestra, sobre Leonardo da Vinci, enfim. Pois não, pode falar. Você fala, eu repito aqui para que todos ouçam. O Galileu, o Galileu, eu sou fã dele, porque eu considero o verdadeiro patrão da engenharia. Porque lá, em 1500, em 1600, ele falava que as máquinas que ele inventava, como a luneta, só tem sentido se diminuir a canseira do homem. isso, naquela época, o homem trabalhava 14 horas por dia direto. Então, eu acho que ele é o patrão da engenharia. Depois dessa exposição brilhante aí do David, eu sugiro, se é que você não tem, um trabalho desse com o Leonardo, com o Galileu Galilei. É só isso. eu estou procurando essas figuras extraordinárias para tentar aprender com elas. Eu acho que a gente tem muito o que aprender e ainda aprender com gente que não teve os mesmos recursos que nós temos hoje em dia. Então, aí, isso que faz elas se tornarem mais grandiosas. Eu sou o Marcelo Machado, da G2. Pelo que eu entendi, principalmente, da questão do Leonardo, é que ele usava muita intuição e ia adquirindo muito conhecimento para, numa hora, aflorar. Você mesmo falou que ele olhava também sob três pontos de vista às coisas. É por esse o caminho da gente. Mas você veja que curioso. Desde pequenininho, quando ele colecionava pedaços de inseto, não é só intuição. Mas conhecimento. Mas é uma criatividade aplicada à ciência. Então, de fato, é uma intuição. Mas não só a intuição artística, aquela do arrado, vamos ter uma ideia criativa. É uma intuição dirigida pela capacidade de observação, pela disciplina, por criar três perspectivas. Por isso é tão rico. E por isso que eu digo que ele misturou sensibilidade com intuição e com razão, com igual peso. Perfeito. Eu demorei para descobrir que... Ainda bem que a mãe dele não viu ele juntando aquelas porcarias. Joga fora isso, ministro. Que é o que a gente faz. Exato. A gente acaba castrando. Exato. E mais, a gente despreza a expressão artística dos nossos filhos por achar que são só rabiscos, que não é perfeito, não são figurativistas, nem arte abstrata. E talvez com isso a gente esteja impedindo eles de desenvolver a sua inteligência artística. Exato. Oi, meu nome é Karen, eu trabalho na gerência jurídica. Na verdade, não é nenhuma pergunta, é mais uma solicitação de um comentário seu. Porque, assim, durante a palestra, a gente vai colhendo diversas informações e eu penso, assim, que como empresa, é um pouco contraditório você lidar com todas as informações, como, por exemplo, você diz sobre a questão de, às vezes, ser necessário a gente poder, de hora em hora, parar um pouco, sair um pouco do nosso local de trabalho para poder andar, espairar um pouco. Mas, ao mesmo tempo, às vezes, é necessário que a gente se isole de certas tecnologias, como o celular, para que a gente possa se concentrar por mais horas. E eu penso assim, como um gestor tem que trabalhar essas nuances, de você poder dar liberdade para o seu empregado, para ele poder espairar, às vezes, em um momento de estresse, poder sair do seu local de trabalho, mas, ao mesmo tempo, pedir para que ele se concentre, para que ele fique mais horas elaborando certos serviços que são, dependendo, muitas vezes, urgentes. Então, gostaria só que você comentasse um pouco sobre essas... Nós estamos vivendo um conflito de gerações impressionante. Eu, por exemplo, não distribuo mais material didático nos meus treinamentos, eu distribuo um caderno em branco. e uma caneta. Porque as pessoas não levam mais caneta para o trabalho educacional. Acham que só com o seu smartphone ele dá conta de tudo. Então, hoje, o que eu estou fazendo é a volta ao básico. Distribuo o caderno em branco e caneta e digo para as pessoas, vocês querem aprender mais, tomem nota de tudo que vocês acharem importante. Depois eu dou o PDF com o arquivo digital, ele fica na nuvem, à disposição de todo mundo. mas tem uma coisa no processo do conhecimento que estas novas tecnologias, em vez de ajudar, estão atrapalhando. Por isso, nós precisamos ter um pouco de sabedoria para discernir como que a gente pode fazer um uso eficiente delas sem destruir a vida da gente, se tornar mais estressado ou se tornar estressado 24 horas por dia, só porque não consegue desconectar mais do trabalho. Você já respondeu a pergunta que eu ia fazer. Eu achei muito interessante que nós rímos quando ele falou do banho, porque hoje nós temos o banho com muita facilidade. E você já respondeu dizendo que, para pensar, não podemos ter tantos sistemas de informação nos trazendo ideias tumultuadas ao mesmo tempo. Esse livro do Daniel Levitt foi fantástico. Eu devorei ele, até me queimei demais na praia, porque eu estava lá lendo o livro do cara. Mas ele está propondo coisas e tem estudos científicos de neurologia mostrando que é importante a gente conseguir se desligar do trabalho e quanto mais vezes, ao longo do dia, a gente conseguir fazer isto, melhor. Por exemplo, o Leonardo recomenda que não se faça a siesta, mas o Levitt mostra que pessoas que conseguem descansar de 5 a 15 minutos no horário do almoço têm uma produtividade de 30% maior do que quem não descansou. Imagina quem ficou sem almoçar. Então, é um mito a gente achar que porque ficou 10 horas por dia no seu gabinete de trabalho, a gente trabalhou as 10 horas. Não. De fato, o trabalho produtivo foram só duas horas, no máximo. O resto, a gente não conseguiu. Então, isso vai requerer de nós que a gente tenha um pouco de disciplina em usar toda essa maravilha tecnológica que hoje temos à disposição. Oi, Zabag. Tudo bem? Meu nome é Fábio, sou da GEL, numa gerência de implantação de sistemas de linha em construção. Eu queria parabenizar a palestra, foi ótima, e lançar uma pergunta para ti a respeito, acho que a gente está vivendo uma quebra de paradigmas. a gente tem um comportamento de 500 anos atrás e uma moldagem empresarial menos antiga que essa, mas muito fechada, muito engessada. Eu queria só que você discursasse um pouco sobre isso e como é que está o cenário, não só no Brasil, no exterior, você citou alguns exemplos lá do Vale do Silício, que acho que é a vanguarda hoje, de lá, é claro que tem uma diferença muito grande com as nossas realidades aqui. Obrigado. Bom, eu acho que tanto o Leonardo como o Galileu foram frutos de um meio favorável, assim como só existiu o Steve Jobs porque ele nasceu em Palo Alto, ou nas imediações de Palo Alto. Eles são frutos do seu meio. o Leonardo desfrutou de tudo que Rafael e os que o antecederam tinham feito na pintura. O uso da perspectiva, o uso de tinta a óleo, tinha começado antes, colocar a tela de tecido e pintar sobre tecido, tinha acabado de ser inventado e eles desfrutaram disso tudo. Também desfrutaram da existência do livro impresso. O Leonardo, a cada vez que ele se mudava, ele fazia um rol de coisas que ele carregava. Então a gente consegue rastrear quantos livros o Leonardo tinha. Aos 40 anos de idade, Leonardo carregava dois livros. Até então, no seu caderno, ele dizia o livro tal, escrito pelo Aristóteles, está na casa do fulano. Ou seja, ele sabia onde estava o exemplar do livro que provavelmente ele pedia emprestado para ler. Agora, a partir dos 40, ele começa a juntar livros. Quando ele vai para a França, aos 60 anos de idade, ele tinha 200 livros. E é uma biblioteca imensa para a época. Bom, nós somos fruto do nosso meio. E o nosso meio não é mais o Vale do Silício, nem acho que o Vale do Silício seja hoje caracterizado como um ambiente favorável para a gestão do conhecimento. Porque com a sociedade do conhecimento, isso aí se espraiou. As tecnópolis estão espalhadas pelo mundo inteiro. A Nokia nasceu numa tecnópolis na Finlândia, e nós temos aqui 30 ou 40 tecnópolis no Brasil que estão produzindo um monte de startups, não só no campo da tecnologia e da informação. Ou seja, não existe mais um lugar geográfico, existe um espaço mental. As pessoas que estão com esse espaço mental e estão conectadas nesse mundo cheio de diversidade, com acesso a todo o conhecimento escrito no planeta, com acesso a toda a arte produzida na história do planeta, seja arte primitiva, moderna, pós-moderna. Quem tem acesso a tudo isso e está conectado pode desfrutar desse mesmo estímulo que Leonardo e Galileu, por exemplo, tiveram. Só, de fato, a minha preocupação é com as empresas, porque o trabalho é tão regrado, é tão difícil de mudar, que ela ainda está apegada a um paradigma do final do século XIX, ainda tem hierarquias predominando, ainda tem organização e métodos, que são coisas que tolhem toda essa inventividade e tolhem toda essa capacidade humana. Então, nós vamos ver nas organizações de excelência uma busca por atenuar todas essas coisas. Então, eu concordo com a moça que falou antes, de fato, é difícil uma empresa se livrar de tudo e virar livre, leve e solta. Mas eu acho que dá para a gente enriquecer o processo, pelo menos tornar as pessoas mais livres para aprender. Boa tarde. Professor, parabéns primeiro pela palestra. Sou o Flávio Sapucaia, da Unimetro. Algo que você falou, você mostrou bastante coisa que o Leonardo fez, as grandes proezas dele. E eu fico me perguntando, como educador, quanto ele errou, o quanto que não deu certo, aquilo que não deu certo. Porque, na nossa sociedade, é o que você falou, essa dificuldade, quando é na educação infantil, a gente ainda aceita mais o erro. Então, conforme você vai evoluindo nos estudos, o erro é algo inadmissível, muitas vezes, na nossa sociedade. e é o que tolhe realmente a criatividade, essa questão de trabalhar com o erro. Então, eu fico pensando, o quanto que ele errou, porque, para ele chegar onde ele chegou, errou bastante. Errou bastante. Muita coisa deu errada. E algo que, na nossa sociedade, realmente, o erro é algo tolido. É punido. Na escola é punido. Você é castigado pelo erro. Então, a empresa também, muitas vezes, ela não tolera o erro, a intolerância ao erro. E outra coisa que eu queria colocar é quando a gente chega em um certo nível de estudo, depois você acaba no estado doutorado, e aí você começa a falar assim, não, agora eu já fiz o que a sociedade me pede, e agora eu quero ir para fazer línguas, aprender música. Então, assim, essa diversidade. Então, eu queria saber se é mais ou menos isso que te levou a ir para conhecer um pouco do Leonardo. na verdade, como todo engenheiro, tinha uma fascinação pelo Leonardo, e quando comecei a ler sobre ele, eu levei um susto, porque tinha coisas que contrariavam a imagem que eu tinha formado sobre ele. Eu levei muito tempo mesmo estudando e pacientemente garimpando informação para conseguir formar a opinião que eu compartilhei com vocês hoje. Agora, sobre os erros, já se sabe hoje que todas as páginas em que tinha mais de três assuntos sendo tratados naquelas páginas, o conteúdo era de pouca consistência. Então, tinha páginas que tinham o rabisco de um desenho, um croquis de alguma obra de arte, e tinham lá alguma teoria, alguma máquina que ele estava desenhando. Isto tinha menos consistência do que quando ele escreveu tratados. Então, ele faz um tratado sobre a pintura, um tratado sobre os seres vivos, um tratado sobre as máquinas, lá está o conhecimento consistente. Ou seja, a gente precisa entender que o processo criativo por si só não basta para uma organização como o metrô. Nós precisamos ser criativos por um lado e inovadores por outro, quer dizer, tendo a capacidade de traduzir esta criação em coisas viáveis de implantar. E aqui tem muito raciocínio, muita sensibilidade embutidas, não tanto quanto no momento criativo. então é assim, de fato, como o Linus Pauling falou em 1905, ao receber o Prêmio Nobel de Química, para se ter uma boa ideia, precisa ter montanhas de ideias, ou seja, a gente precisa se abrir para o erro de qualquer maneira. Eu trabalho na CPTM, sou ex-metroviária. A minha pergunta é um pouquinho fora da questão. Se o senhor já deu essa palestra para cientistas neurológicas, se tem a ver que ele era canhoto, aprendeu a escrever à direita, e não sou isso, com a mão direita, escreveu de direita para a esquerda, de esquerda para a direita. Porque aqui a gente já ouviu falar que quem é canhoto tem maior facilidade para determinadas coisas, porque o cérebro esquerdo e o direito acabam se ligando. Agora, se a gente começa a escrever de esquerda para a direita também, se multiplicam essas multiligações com o cérebro que talvez expliquem alguma coisa. E se a gente aplica isso nos netos, nos filhos, se a gente consegue fazer algum resultado para o futuro. Bom, caiu por terra esta ideia de que canhoto é mais criativo que o derto. Eu vou explicar o que estava por detrás disso. Vocês sabem que a metade direita do corpo é comandada pelo hemisfério esquerdo. Em 80% das pessoas que escrevem com a mão direita, o seu hemisfério esquerdo é voltado para a lógica, para a matemática, para a fala e para o pensar. 20% das pessoas têm no seu hemisfério esquerdo a habilidade de inteligência espacial, o senso estético e a arte. Estes 20%, apesar de escrever com a mão direita, são extremamente criativos. A mesma coisa acontece ao contrário. 80% dos canhotos têm o seu hemisfério dominante como hemisfério direito e, como em 80% das pessoas, o hemisfério esquerdo é o da lógica, o direito é o da arte. por isso, havia essa crença de que os canhotos eram mais artísticos. Há, inclusive, levantamento de pessoas geniais e há uma pequena predominância de canhotos, mas isto já caiu por terra. Mas a minha pergunta não foi essa. Desculpe. O que acontece quando desenvolve nos dois lados? E de trás para frente? quando a pessoa aprende, por exemplo, a escrever com a mão direita e a mão esquerda. E depois aprende ainda por espelho. Ok. Você sabe, eu sou descendente de árabe e nas famílias árabes há uma maior predominância de canhotos do que destros. E meu pai conta, meu pai era um psiquiatra, e ele conta que havia, no início do século XX, na primeira metade do século XX, as escolas impediam os alunos de escrever com a mão esquerda. A mão esquerda era o errado. Tanto é que você vê canhoto é sinônimo de demônio. Canhoto, no italiano, é sinistro. O canhoto, no inglês, é o left. Fechado. Tudo isso mostra que havia, sempre houve na história da humanidade, um preconceito contra o canhoto. E as escolas, então, forçavam alunos a escrever com a direita. Meu pai dizia que a maior proporção de causas, de gagueira em adultos, deriva disto, de impedir a pessoa de manifestar sua tendência, porque dá um ciricutico cerebral. Agora, agora, se a pessoa manifestou sua tendência quando criança e depois, como adulto, por meio de disciplina, desenvolveu essa capacidade, aí ela se enriqueceu do ponto de vista intelectual. Então, o nosso grande problema é assim, a gente não reprimir essas coisas todas enquanto é criança ou adolescente, até os 20 anos de idade. Depois dos 20 anos de idade, da pessoa expressando livremente aquilo que são suas preferências inatas, agora ela pode ser desenvolvida. Eu sou canhota e só escrevo à direita, tudo o resto eu faço com a esquerda. E bacana. Então, você possivelmente está desfrutando. Bom, como que eu explicaria hoje que o canhoto é mais criativo? Não é por causa do hemisfério cerebral, é porque ele vive em um ambiente de maior diversidade. Eu, como canhoto, tive que aprender a abrir lata. Vocês já imaginaram qual é a dificuldade de abrir lata para um canhoto? Segurar as cartas de um baralho, elas foram feitas para segurar com a mão direita. Então, é óbvio que todo canhoto vai ter dificuldade. Mesmo em um automóvel, para mudar as marchas, eu estou mudando com a mão direita. Eu, quando era pequeno, era muito tímido, a psicóloga do colégio recomendou à minha mãe que colocasse em aulas de violão. Vocês imaginam o que é um canhoto tocar violão sem alterar as cordas? É óbvio que não ia dar certo. Mas, os canhotos que acabaram vivendo nesse mundo onde eles tiveram que se adaptar a coisas feitas para a direita, essa diversidade provocou neles alguma coisa na sua inteligência que é benéfica. me perdoem falar os dados técnicos, a gente estuda o assunto, fica com um monte de informação técnica, não sei se é o desejo de vocês. Se não tem mais nenhuma questão, eu quero agradecer vocês pela paciência que tiveram comigo, espero que Leonardo tenha estimulado vocês a esta visão fora da caixa ou fora dos paradigmas, desfrutem deste encontro que tem coisa de muito boa qualidade para vocês acompanharem nos próximos dias e espero que depois todo esse conjunto de ensinamentos melhore a vida de vocês e, por consequência, a nossa vida como usuário de transporte. Muito obrigado. Bom, gente, esse foi o primeiro dia da primeira semana de gestão do conhecimento e inovação. Acho que começamos muito bem. Eu convido a todos para que continuem prestigiando o evento como a Silvia anunciou no começo. Nós teremos as palestras na manhã quinta e sexta lá no Pátio Jabaquara no prédio da Unimetro. Ok? Então, eu acho que vale a pena prestigiar o evento. Eu acho que pelo início hoje deram para vocês perceberem o quanto vai ser interessante. Queria agradecer então também aos nossos internautas que estão nos assistindo. Foram mais de 170 acessos. Muito obrigado. E eu convido a todos vocês para um café aqui ao lado. Boa tarde a todos e muito obrigado. a todos vocês. Obrigado. Obrigado.